Olá, queridos terrestres, ou seja lá de onde você for, aqui quem fala é o Sinistra, e nesse vídeo um top 5 dos lugares mais macabros do mundo. Espero realmente que vocês gostem. Em quinto lugar, Casa de Simon de Adam. Mais conhecida como o caso de Poltergeist de Rosen, essa infestação de atividades bizarras é uma das mais conhecidas da Alemanha. Em 1967, estranhos fenômenos começaram a ocorrer no escritório do advogado Simon de Adam. Telefones tocam, mas ninguém no outro lado da linha. Fotocopiadoras cuspiam suas tintas, gavetas abriam sem ao menos ter alguém por perto delas. Um jornal alemão instaula equipamentos para gravar os telefones e em menos de 3 meses eles gravaram mais de 600 chamadas para um número que indicava a hora exata do ocorrido. O mais estranho desse fato é que os telefones estavam desplugados e desligados da tomada. Em fevereiro do mesmo ano, em menos de 15 minutos foram gravadas 46 chamadas registradas, e o número que aparecia na tela era impossível de ser discado, levando em consideração o aparelho usado na época. Em outubro do mesmo ano, todas as luzes do prédio se apagou em um enorme estrondo. Depois da instalação de câmeras e gravadores de voz, os investigadores descobriram que os eventos aconteciam somente quando uma jovem estava por perto. A jovem Enimer, de 19 anos, uma secretária recém-empregada no prédio. Foi alegado também um lustre, que se desviava violentamente quando a jovem Enimer passava por baixo dele. As luzes do escritório de Enimer também piscavam quando ela estava por perto. Quando a jovem saiu de férias, os eventos pararam. Mas quando ela voltou, as atividades poltergeist voltaram a acontecer. Enimer foi despedida e os eventos nunca mais aconteceram de novo. E aí, apenas uma coincidência? Em quarto lugar, Hiroshima e Nagasaki. Não é nenhuma surpresa que essas duas cidades, palco da maior tragédia do mundo, ganhasse lendas sob almas infelizes vagando por lá. Durante os ataques das bombas nucleares, milhares de pessoas morreram no final da Segunda Guerra Mundial. Lendas locais dizem que vozes fantasmagóricas podem ser ouvidas gritando e chorando no crepúsculo. Os anciões das vilas locais dizem que o lugar se tornou amaldiçoado e que eles realmente escutam gritos e choro, principalmente das crianças. Em terceiro lugar, Ilha das Bonecas. Localizada no sul do México, existe uma ilha extremamente bizarra. No ano de 1951, uma menina brincava naquela ilha e morreu afogada tentando pegar a sua boneca que caiu no lago. Os moradores juravam escutar o choro da garota por todo o dia. E isso fez com que um homem... Em 2001, o homem morreu afogado no mesmo lugar e no mesmo lago que a garota. E por isso, ela está no nosso terceiro lugar do Top 5 de hoje. Em segundo lugar, Edifício Joelma. Você provavelmente já deve ter escutado sobre esse lugar. Localizado em São Paulo, atualmente chamado de Edifício Praça da Bandeira, esse prédio pegou fogo em fevereiro do ano de 1974, fazendo com que muitas pessoas se jogassem das janelas tentando escapar das chamas. Mas claramente, de uma maneira totalmente idiota. Foram registradas mais de 188 mortes naquele local. E a partir daí, nasceu uma lenda. Dizem que o local em que o prédio foi construído era amaldiçoado. Fantasmas, gritos e tudo que você imaginar de macabro acontece por lá. E por isso, ele está no nosso quarto lugar do Top 5 de hoje. Existem várias coisas sobre esse prédio. Mas se você quiser saber mais, vá até lá. Pois se encontra na Grande São Paulo. E em primeiro e último lugar do nosso Top 5 de hoje, Mercado de Bruxas. O Mercado de Bruxas no México foi inaugurado em 1950. E hoje, é uma das feiras mais macabras do mundo. Você pode visitar essa feira. Você vai encontrar de tudo por lá. Ao passar de banca em banca, você vai perceber que tem de tudo para amaldiçoar alguém por lá. Desde as coisas mais simples, às mais pesadas. Lá tem de tudo. Velas de sete dias, imagens de demônios, incenso, e mais. Você pode encontrar todo tipo de itens macabros por lá. Como sal preto, manuais de feitiços, ervas, carcaças de cobras, morcegos, bonecos de voodoo, crânio humano, e até mesmo animais vivos. Se você quiser amaldiçoar o Sinister, vá nesta feira, pois você vai encontrar de tudo por lá. E é por isso, que ela está no nosso primeiro lugar do top 5 de hoje. Bom, criaturas terrestres, esse foi o top 5 de hoje. Espero que tenham gostado. Peço desculpa por não ter postado na sexta-feira e na segunda-feira, mas quem segue as redes sociais, viu que eu postei um vídeo lá na página do Facebook, falando o porquê. Se você não viu, eu vou falar aqui agora. O canal teve uma queda de mais de 20% nas inscrições, e isso me desanimou muito. Então, eu não sei se eu vou continuar com o canal depois disso. Pra saber essas coisas, siga nas redes sociais, que eu vou estar informando tudo lá, ok? Veja também nossas parcerias, o link está na descrição. Curtam esse vídeo, compartilhem, e se inscrevam no canal se não for inscrito. Até a próxima, e tenha bons sonhos.